Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e esse vídeo é especial para você, professor de inglês que atua na educação básica. Atendendo a pedidos, hoje eu vou falar em linhas gerais o que a nova Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, propõe para o ensino de língua inglesa nas escolas. Mas antes, se você é novo por aqui ou ainda não está inscrito no canal, clica nesse botão vermelho aqui embaixo do vídeo, se inscreve e já ativa as notificações. Não custa nada e você ainda dá uma força para o canal e também para o meu trabalho. Let's go! Ano letivo começando e se você é professor de inglês da educação básica, provavelmente já deve ter sido cobrado a respeito das novas diretrizes propostas pela BNCC para o ensino de língua inglesa nas escolas. Como eu sei que muitos colegas ainda têm dúvidas sobre o que mudou, eu decidi trazer aqui as principais alterações indicadas pela BNCC para que você já possa ir adaptando as suas aulas. Com relação ao status da língua, ou seja, a forma como o inglês é visto pelo documento, a BNCC considera a língua inglesa como uma língua franca. Na prática, isso significa incorporar a ideia de que o inglês não é uma língua estrangeira. Isso quer dizer que qualquer cidadão do mundo pode utilizá-la em qualquer contexto como uma ferramenta para inserir esse indivíduo no mundo contemporâneo. A BNCC de língua inglesa também foi organizada em cinco eixos principais, que correspondem à oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural da língua. Na prática, isso quer dizer que o ensino de inglês precisa desenvolver nos alunos habilidades e competências que vão muito além de apenas ler, interpretar e resolver problemas. Nesse contexto, o eixo da oralidade deve envolver práticas de compreensão auditiva e fala, os famosos listening and speaking exercises. Já os eixos de leitura e de escrita devem focar no contato e na interação dos alunos com textos escritos em inglês, bem como em atividades de produção textual nesse idioma. Por sua vez, essas atividades devem ser amparadas pelo eixo de conhecimentos linguísticos, cuja missão é promover a reflexão e a análise sobre as estruturas do idioma, que são colocadas em uso nas práticas da leitura, da escrita e da oralidade. Todo esse trabalho é amarrado pelo eixo da dimensão intercultural da língua, que busca mostrar para os alunos que a linguagem faz parte da cultura dos povos e que essas culturas, especialmente na sociedade contemporânea, estão em um processo contínuo de interação, construção e reconstrução. Com relação às práticas comunicativas, a BNCC trata a língua inglesa de forma discursiva, ou seja, considera importante o desenvolvimento de todas as habilidades comunicacionais dos alunos. Isso amplia a visão de documentos anteriores, como os parâmetros curriculares nacionais, ou PCNs, que defendiam o desenvolvimento apenas da leitura e da escrita dos alunos. Na prática, isso quer dizer abandonar aquelas aulas somente expositivas e teóricas e passar a ensinar os alunos por meio da prática, do contato com a língua. Dessa forma, o objetivo do ensino de língua inglesa na BNCC também muda, passando do simples domínio da leitura para uma formação que deve privilegiar o desenvolvimento completo do aluno, aproximando diferentes linguagens, como a verbal, a visual, a corporal e a audiovisual, que na sociedade atual se misturam e se entrelaçam a todo momento. Para a BNCC, isso é fundamental para que os alunos possam ampliar as possibilidades de participação e circulação em um mundo cada vez mais interligado, onde o inglês é o elo que conecta falantes de diferentes culturas. No que diz respeito aos conteúdos que devem ser abordados em sala de aula, a BNCC propõe o abandono daquela visão mais tecnicista que sempre imperou no ensino de inglês nas escolas e que privilegia somente o ensino de estruturas e de vocabulário do idioma. Agora, esse estudo do léxico e da gramática deve ter como principal foco ajudar os alunos a entender de forma indutiva o funcionamento da língua. Na prática, isso significa trabalhar o uso discursivo da língua em sala de aula, por meio de materiais variados e de meios digitais que estejam, de certa forma, ligados ao contexto social no qual a escola está inserida. Outra indicação interessante quanto aos conteúdos usados em sala de aula é desvinculá-los da noção de que o inglês pertence a um único território. Porque, como a gente já viu antes, a BNCC considera a língua inglesa como uma língua franca. Assim, o documento pede para o professor utilizar em sala de aula conteúdos inseridos em diferentes contextos culturais, de forma a legitimar o uso local do inglês. Nesse processo, é importante considerar as diferenças culturais e as variações linguísticas que são resultado dos diversos usos da língua feito por diferentes comunidades de fala. Em linhas gerais, acredito que seja isso. Espero que esse vídeo possa ter ajudado você, professor, a entender melhor as diretrizes para o ensino de língua inglesa na educação básica propostas pela BNCC. Porque é esse documento que vai nortear o ensino brasileiro nos próximos anos. Agora, é com você! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com outros professores e também com seus amigos. E não se esquece de seguir o Doutor Inglês no Instagram e de curtir as páginas do Teacher Christian no Facebook e no LinkedIn. para mais dicas como essa. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!